Ela só quer chocar, ela é um sentadinho e vai ser pá, 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 pá nessa malvada Só quer chocar, ela é um sentadinho e meu bolado vai ser pá, pá, pá nessa malvada Ela só quer chocar, ela é um sentadinho e meu bolado vai ser pá, 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 pá nessa malvada Que é isso? Elas estão descontroladas, elas são uma beladessa, ela tá uma rondada Elas estão descontroladas, ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada, elas estão descontroladas Não para, não para, não para, não, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Até o chão vai Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar, vai ser na praia da barra que uma moto eu vou lançar Vá me enterrar na areia, não, não, vou atolar Vá me enterrar na areia, não, não, vou atolar